Essa é uma música pros apaixonados Era uma vez Um rapaz que levantou cedo Foi pra rua feliz e sem medo Trabalhava sem se queixar E um belo dia Um rapaz nem de longe sabia Que uma certa menina faria O seu mundo todo parar Foi num segundo Na pausa para o café Conheceu aquela mulher O amor estava no ar E o tempo passou Viajavam, curtiam, jantavam Nas melhores festas estavam E o rapaz sempre a pagar Até que um dia O dinheiro dele acabou E aquela puta Sem pensar duas vezes O abandonou E ele pensou Meu Deus Por que eu me fudi Pelo menos eu aprendi Pelo menos eu aprendi Mas era mentira O rapaz não aprendeu Mais vezes ele se fudeu Três pensões ele tem pra pagar É meu amigo Essa história tem uma moral Não pensem com a cabeça do pau Vagabunda não é pra casa Vagabunda não é pra casa E o dinheiro dele E aí E aí